Música Oi gente, tudo bom? Bom, sejam bem-vindos ao canal de receitas diet e açucaradas Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata E vamos para a receitinha de hoje Música Então pessoal, hoje eu estarei fazendo um bolinho com essa mistura para bolo Dessa marca aqui, Stevia Natos, sabor laranja É a primeira vez que eu estou fazendo e resolvi fazer junto com vocês Para mostrar como é que fica um bolinho industrializado zero açúcar Ele diz aqui nas instruções da embalagem Que ele é adoçado com Stevia E eu vou ensinar para vocês Vamos fazer essa massinha de bolo exatamente conforme as instruções da embalagem Então pessoal, conforme as instruções da embalagem Diz que pode ser feito na batedeira ou manualmente Então eu vou fazer com vocês manualmente Esse pacotinho é de 300 gramas E eu vou colocar a quantidade toda Então eu coloquei todo o pacotinho Ok? No recipiente E agora eu vou acrescentar 300 ml de água em temperatura ambiente Que equivale aproximadamente a uma xícara mais um quarto da xícara Lembrando que a minha xícara é de 240 ml E agora é só misturar a massa Até tirar todas as pelotinhas E a nossa massa já ficou pronta Então o único ingrediente que tem que acrescentar é apenas água Tá? E fica uma massa bem cremosa E tá um cheirinho maravilhoso aqui de laranja E eu vou estar utilizando essa forma aqui Quem preferir pode colocar em uma forma com furinho no meio Tá? A medida dessa forma é 21 por 9 de altura Untei com desmoldante Mas conforme a embalagem também pode untar com manteiga Ou margarina e farinha de trigo E quem quiser saber a receita desse desmoldante Eu vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição E é só passar a massinha E pessoal quem não se inscreveu Não perca a oportunidade de se inscrever aqui no canal Pois em breve eu estarei fazendo uma receitinha De um bolo caseiro de laranja diet Vou levar agora para o meu forno a 180 graus Conforme as instruções E já já eu volto com vocês Beijinhos! Voltei pessoal com o meu bolinho já assado Levou aproximadamente no meu forno uma hora Mas o tempo sempre varia para cada forno Então quando ele estiver firminho e douradinho claro por cima Já está pronto Vou desenformar ele morno E não preciso passar a faquinha em volta Porque ele já está totalmente solto nas laterais E ó! Vocês escutaram que ele já desceu? Bem rápido e fácil de desenformar E olha como ficou o nosso bolinho E agora vamos lá para o fogão fazer uma caldinha de laranja Ainda estou com o fogo do fogão desligado E vou estar utilizando uma panela de fundo grosso Vou colocar uma xícara de suco de laranja peneirado Que são aproximadamente 3 laranjas grandes E uma colher de sopa bem cheia de amido de milho E vou misturar bem até diluir todo o meu amido Agora vou acrescentar 2 colheres de sopa de xilitol Ou adoçante em pó culinário da sua preferência E vou ligar o meu fogo no mínimo E vou ficar mexendo até engrossar um pouquinho E olha lá pessoal Depois de 2, 3 minutinhos mexendo Está começando a engrossar E eu continuo com o fogo mínimo Ok? Mexendo sempre para não queimar a sua coberturazinha de laranja E olha como ela já engrossou Lembrando que depois que esfriar Ela vai engrossar mais Então já deu o ponto É bem rapidinho Bem rapidinho E o ponto é esse aqui Agora vou desligar o fogo E vamos lá para o bolinho E olha pessoal A textura que ficou Essa cobertura E tem que passar com ela ainda quente No bolo Ela vai engrossar mais Se você deixar esfriar essa cobertura Vai ser difícil depois de passar Então pessoal Para quem fez esse bolinho Com uma forma furadinha no meio É só colocar essa cobertura no meio também Tá? Aí fica tipo um bolinho vulcão De laranja Então vou botar bem aqui assim Olha no meio E com a colherzinha de café Eu vou puxando para as laterais Quem preferir também pode estar fazendo Com um saco de confeitar E olha como ficou a textura Da cobertura de laranja Gente Fica bem firme Depois que esfria E para dar um toque final Vou estar colocando aqui No miolinho Do bolinho Raspinhas da casca da laranja E olha como ficou o nosso bolo Está parecendo um sol de laranja Daite Escreva para mim aqui nos comentários O que vocês acharam dessa decoração E em relação pessoal A massa depois que esfria A textura Está bem macia Bem fofinha Tá? E continue assistindo Que eu vou cortar um pedaço Para mostrar para vocês Como é que fica a massa por dentro E aqui é o pedacinho Que eu cortei E vou experimentar com vocês Pela primeira vez Olha gente Bem macia Tá? Fofinha E essa massa Ela já está fria Tá? Então olha E agora eu vou experimentar Pela primeira vez E vamos ver se é bom Então Vou dar para vocês A minha opinião Achei super prático De fazer esse bolo Ok? A textura dele É bem fofinha Com a massa Depois de fria Ainda Quente então É melhor ainda E o sabor É bem suave Da laranja E ainda fazendo Essa caldinha Gente Essa cobertura De laranja Ficou uma A combinação ideal E aí está pessoal Mais um videozinho Para vocês Dessa vez Com um produto Industrializado Zero açúcar Eu espero Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijinho para todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.